O meu regresso está a provocar tantos problemas, se calhar devia ter ficado no outro lado do mundo Se a Marinette não concorda, então vou eu lá para trás Não faz mal Eu, de facto, ouço e vejo bem, por isso... Ótimo, está resolvido Vai sentar-te, Lila, o Adrián fica onde está e a Marinette na fila de trás A escola, a arena das angústias juvenis, onde as emoções são tão intensas O palco perfeito para os meus akumars Ficar separado dos amigos, a sensação de isolamento, é disso que a rebota é feita Voa, pequeno akuma E tinja de negro o coração daquela estudante Abram o livro na página 20 Estranho, sinto que a ira acalmou Mas os dados estão lançados É uma questão de tempo Se paciente, meu akuma Sinta-te aí, Lila Obrigada, és um querido As aventuras de Ladybug No Disney Channel Obrigada, era um curto para fazer